Infelizmente, mais um homicídio foi registrado na cidade em 2023. Um rapaz foi morto com golpes de facão por um colega de trabalho. A brutalidade do crime assustou os moradores do bairro Jardim das Oliveiras, em Divinópolis. O rapaz, de 27 anos, foi atingido por vários golpes de facão e morreu na frente da casa onde vivia. Ele estava almoçando com a família quando o criminoso chegou. O autor chamou a vítima no portão de casa, aí eles chegaram, quando a vítima saiu aqui fora, os dois entraram em luta corporal. Entraram em luta corporal e o autor, já de posse de uma faca, uma faca de grande porte, começou a desferir as facadas contra a vítima, ocorrendo o homicídio. Familiares do rapaz morto contaram que ele e o autor do crime trabalhavam juntos e haviam discutido horas antes. Segundo informações preliminares que nós tivemos aqui, os dois são colegas de trabalho, uma mormaria aqui em Divinópolis, e lá eles entraram em atrito. Tiveram um atrito verbal lá por motivos banais, motivos de religião, grupos de WhatsApp. A perícia da polícia civil esteve no local e constatou que a vítima foi atingida por sete facadas. Testemunhas que escutaram os gritos disseram ter visto o autor do crime esfaqueando a vítima já caída no chão. A sogra do rapaz morto presenciou parte da ação e contou que depois o bandido desceu esta rua caminhando, entrou em um carro logo ali abaixo e fugiu. De acordo com a PM, o suspeito do crime é um homem de 31 anos. Ele foi preso pela polícia horas depois neste carro branco em Igaratinga. Bem, 8 horas e 36 minutos e esse homicídio aí que você acabou de conferir, ele foi o 33º somente em 2023 na cidade de Divinópolis. Para um efeito de comparação, em todo o ano passado, o ano de 2022, foram 35 casos. Segundo a polícia militar, a maioria desses assassinatos tem envolvimento com o tráfico de drogas. Vamos ver os detalhes na reportagem. Um crime que choca. Vários tiros, facadas e brutalidade. Divinópolis chegou a 33 homicídios neste ano até agora e já se aproxima do número registrado em todo o ano passado. 35 casos. Seis já estão totalmente apurados, com mandato de prisão e outros apurados mesmo. Elucidados, nós já temos mais uns seis também. Ou seja, que em breve vão ter respostas, aguardando alguns laudos e algumas prisões que nós estamos pedindo para poder tirar esse pessoal de circulação. Mais de 90% das vias estão envolvidas com crimes diversos, principalmente tráfico de drogas. É esse contexto, né? Essa ambiência criminal com o tráfico de drogas como sendo aí o plano de fundo dessas questões. Os crimes, em maior parte, estão relacionados a brigas entre grupos de tráfico de drogas, principalmente de gangues do Quintino e Nações. Tem passagem por tráfico, tentativa de homicídio, homicídios, roubos, entendeu? Mas às vezes o estopim não é nem às vezes uma disputa por tráfico. Eles têm os bairros deles ali e tudo mais. Mas é uma questão de uma festa, envolve às vezes uma namorada, mulher no meio, um desentendimento, né? Numa festa que eles estão bebendo, portando armas. Aí começa o estopim. Aí há uma briga, um mata outro, aí começa a vingança. Isso é geralmente tão relacionado. Mas todos têm passagens por crimes. De acordo com a Polícia Civil, são 600 inquéritos de homicídio ainda em apuração na Delegacia de Edivinópolis. Atualmente, a maior parte dos homicídios é cometida com o uso de revólveres e pistolas. E a polícia descobriu que o comércio de aluguel de armas está aumentando na cidade. Quando a gente prende, eles falam, é mesmo que jogamos a arma no Rio. Acho que se for fazer uma busca no Rio, vai achar um arsenal de guerra. Porque todos são a mesma coisa. A gente pressiona, ah, os guias ali, você vê que estão mentindo. Eles não entregam, não falam. Há um silêncio. A Polícia Militar reforçou algumas ações em Divinópolis e solicitou o apoio de outros batalhões. Nós estamos buscando direcionar fiscalizações de egressos, tendo em vista que, em quase sua totalidade dos autores, eles têm passagens pelo sistema prisional. Estamos também focando operações específicas voltadas para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. E continuar intensificando as ações de apreensão de arma de fogo, intervenções em locais de maior incidência desse tipo de crime. A participação da população é fundamental para as investigações. São as denúncias através do Disque Denúncia Unificado, que é o serviço 181, e também o 190. Lembrando, o 190 é para aquela situação que está ocorrendo ali, naquele momento, questão mais de urgência e emergência. O Disque Denúncia Unificado 181 é para aquelas situações recorrentes. A pessoa suspeita ali de um galpão, chegou até essa pessoa informações sobre envolvidos na prática desses crimes. Então, faz a denúncia via 181, sigilo completo, nenhum dado da pessoa é divulgado, ninguém tem acesso. E isso colabora muito com a Polícia Militar.